O país do FBS e a Laude do Valor está aqui. Obrigado pelo Prime, o Dan e a Ayumi. O Malus obriga pelo Prime também. Vamos levar junto a tropa. Tem um indivíduo que não pode comente o ventilador. A gente tem um indivíduo que está deitado, sem uma caixa de cadeira. Não, mãe. Tá bom, tá bom. Vamos. Bom, é isso, rapaziada. Agora, além de coach, de manager, de sexto player, sou também frentista, mano. Meu nome é Brian, tenho 22 anos, mais conhecido no jogo como Pancada. Competindo com a Slime, dei tudo o que eu podia ter ganho no Brasil. E agora, no Valorant, eu faço uma opção que é muito escassa e sou considerado um dos melhores do país. Tá tranquilo, vai ter tiktok sim. Tem vontade de cagar, dizão! Mano, acho que vem muito do esforço. Esforço porque, tipo, eu já faço isso há muito tempo. Tem caixa para o VHS. Tem ultimate, será que ele gasta? E aí vai ganhando muito tempo. 10 de vida para o Pancada. Tudo certo para abrir. Vamos ver, já fez metade. Pancada neles! O cara bom! Opa, cai também o LES. Tem a divisa cósmica. Pancada e Saci. Só falta um! Saci de novo! Boa! 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 O basuca, cara! Bom, meu nome é Gustavo Rossi, sou mais conhecido como Saci, tenho 24 anos, e sou atleta profissional da Laude e atualmente, jogador de Valorant. Saci... Ele emagreceu muito, saci, mano! ...e jogador do Brasil de Valorant 2021, o que eu quero é dar um título para a Laude. Nossa senhora, esse Clash aí, caralho, tava escrito nessa estrela Tchau, tchau